O ano se mudou montado No ponto mais elevado Havia um enorme sobreiro De todos era a cobiça As arbolota e cortiça No montado era o primeiro De todos era a cobiça As arbolota e cortiça No montado era o primeiro Mas um dia a tempestade Fez ouvir lá na herdade O ribombar de um trovão No céu uma faixa risca E uma enorme feisca Fez o sobreiro em carvão No céu uma faixa risca E uma enorme feisca Fez o sobreiro em carvão Passaram anos e agora No mesmo sítio lá mora O chaparro altaneiro E em noites de luar Ouve-se o montado a chorar Com saudades do sobreiro E em noites de luar Ouve-se o montado a chorar Com saudades do sobreiro É assim a nossa vida Constantemente vivida Quase sempre a trabalhar Mas se um dia a morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar Mas se um dia a morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar